O pensamento de hoje é de Abraham Maslow. E ele diz, Eu posso me sentir culpado a respeito do passado, apreensivo em relação ao futuro, mas só posso agir no presente. Você está preocupado com alguma coisa? Algo está tirando a tua tranquilidade? Eu quero te dizer que a preocupação nada mais é do que um enorme desperdiçador de energia. A preocupação anula a possibilidade de viver o presente. A preocupação leva seus pensamentos e emoções numa direção que não lhe traz absolutamente nada de positivo. As estatísticas confirmam que tudo o que nos preocupa, ou que de tudo o que nos preocupa, apenas 8% merece realmente a nossa atenção. Portanto, 92% é pura perda de energia. Quando você estiver tomado pelas preocupações, é importante e necessário que você perceba a diferença entre os fatos e as fantasias que dão origem às suas preocupações. Uma vez identificado o que é fato e o que é fantasia, você poderá começar a delinear um plano de ação. Jesus nos aconselha a repetidas vezes nas escrituras sobre o poder destrutivo da preocupação. Ele diz, Não andem ansiosos, preocupados demais com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus próprios cuidados. Lembre-se, Se você focar nos fatos, se você focar no momento presente, você poderá agir de forma muito mais efetiva. E o resultado dessa atitude fará com que você pare de se concentrar no passado e de se atemorizar quanto ao futuro. E então, você poderá desfrutar a graça de viver a liberdade do presente. O texto bíblico para a sua meditação hoje está em Filipenses capítulo 4, versículo 6 e diz, Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Pense nisto e seja feliz.